O BPI fechou os primeiros seis meses do ano com um resultado líquido de 76,2 milhões de euros, que compara com os prejuízos superiores a 100 milhões de euros registados no período homólogo, e que fica acima das previsões dos analistas. Na primeira metade do ano passado, as contas do banco foram penalizadas por impactos extraordinários, como as menos-valias na venda de dívida pública portuguesa e italiana, e pelo pagamento dos juros associados aos cocos do Estado. A atividade doméstica do banco liderado por Fernando Ulrich ficou em terreno positivo, mas o contributo decisivo para estes lucros veio da atividade internacional, principalmente de Angola. Do lucro registado pelo BPI nos primeiros seis meses do ano, 6,6 milhões de euros são provenientes de Portugal. Os restantes cerca de 70 milhões do estrangeiro, com o mercado angolano a valer quase 67 milhões de euros, através do Banco de Fomento de Angola. A margem financeira do BPI cresceu 40% para se situar nos 330 milhões de euros. As operações financeiras também ajudaram no desempenho do banco na primeira metade do ano, com um ganho de 95 milhões de euros. Já o produto bancário aumentou a 79%. No entanto, os custos com o pessoal subiram mais de 4%, com os custos totais a crescer em 5,1%. As imparidades constituídas pelo BPI desceram mais de 13% para 87 milhões de euros, o que também contribuiu para os resultados positivos da instituição. Os depósitos registaram um aumento de 6% no primeiro semestre. Neste período, o banco fechou 36 balcões e prevê encerrar outros 25 ainda este mês. Fernando Lurrique afastou, para já, uma possível fusão com o BCP. O Lurrique garantiu que este cenário não está na agenda da Comissão Executiva do BPI.